Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como instalar a webcam Logitech. Já está aqui aberto o site oficial HD Pro Webcam C920. Já temos aqui a imagem dela, ela tem essa parte com suporte que você encaixa no monitor, inclusive a webcam que está sendo gravada agora é ela. Vocês podem observar a qualidade da imagem. Tem aqui outra foto dela. Esse tripé não veio, mas é possível, ela tem a possibilidade de colocar um tripé embaixo. E esse também aqui, que você pode utilizar também. Então ela tem ali uma, que você pode enroscar o tripé. E a principal característica dela, ela é a qualidade. Como que você instala? Ah, é difícil? Aí chegou na sua casa, ela, aqui a caixinha dela. Aí você tira da caixa. Beleza. Aí você tirou da caixa, vai ter esse conector dela, USB. Você pega, conecta ali. Conectou. Ah, tem que instalar alguma coisa, tem que usar algum comando no Linux, tem que fazer alguma gambiarra. Porque no site oficial, não tenho falando que tem o drive oficial para Linux. Mas, eu conectei aqui e funcionou certinho. Está funcionando, estou gravando agora. Já já vou mostrar ela, a imagem maior, para vocês observarem a qualidade dela. Ela é uma webcam que grava Full HD. Ela tem várias características, especificações que você pode ver aqui no site oficial. Então, conectei. Beleza. Aí você conecta e já testa. Vai no menu Inicia, Escreve o Webcam. Aparece alguém com o programa. Se você quiser instalar algum outro programa, senta na central de programas. Pesquisa o termo Webcam. E lá tem vários programas. Cada programa, né? Tem alguns programas que adicionam efeitos na gravação, que modificam alguma coisa. Tem o OBS, que você pode adicionar para capturar a tela, que é o que está sendo usado aqui. Oi. Olha lá. Está vendo? Então, ele adiciona aqui do lado. Então, existem muitas possibilidades. Agora, eu vou mostrar para vocês a imagem mais de perto e maior, para vocês observarem a qualidade. E estou utilizando a distribuição Linux Ubuntu. Não precisou instalar New Drive e nem gambiarra. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Esse é um teste aqui, num programa aqui, no Ubuntu, da qualidade da imagem. Dependendo da iluminação que você utiliza, e por elas gravarem em Full HD, você tem uma iluminação melhor, uma lâmpada que você coloca perto, ela vai mostrar mais detalhes. Então, eu estou mostrando aqui, ó, os detalhes que ela grava. Aí vocês, ah, a imagem está pequena, como que ela ficou o HD? Vou aumentar aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Deixar aqui. Então, vocês podem observar a qualidade da imagem, ó, que ela grava, eu falando, você se movimentando. Está vendo? É a webcam, é a Logitech C920. E a qualidade dela é muito boa. Existem outras webcams, e são até mais baratas. Tome cuidado com webcams muito baratas, que falam que engrava Full HD. Pode até ter o tamanho Full HD, mas, se você está procurando qualidade, é, da Logitech tem vários modelos. Tem a do Full HD, que é essa, C920, mas tem outros modelos, que é a VHD, e um outro anterior. E o preço vai variando. Essa daqui custa acima de 300 reais. Tem uma que custa, é, na faixa de 200, 200 e pouco. E tem outra que custa dos 100 e poucos. É, eu não precisei conectar nenhum drive. Está funcionando aqui, esse é um teste de gravação, ó, falando, se movimentando. Então, é, certas webcams, ela tem aquela lentidão que você movimenta, ó, ela não pega o movimento. Então, aqui falando, movimentando, ó, está vendo? Gesticulando, é a qualidade muito boa. De perto também, ó, ó, a qualidade da imagem. Então, é, essa webcam vai ser usada no projeto Comunidade Guarapu, para gravar as videoaulas, melhorar a qualidade do projeto. E, está funcionando no Linux Ubuntu, embora lá no site oficial falasse que não tenha suporte oficial. Mas, no próprio sistema, conectei, funcionou, beleza. Está funcionando aqui, e a gente vai utilizar aí, já está utilizando, né, nas videoaulas. E, vai melhorar muito a qualidade. A gente tinha até uma câmera, que, ela tinha limitação de tempo. Então, ficava acabando a, a bateria que ela tinha, e, e essa questão de você estar gravando, às vezes, termina ali, e tem que colocar para carregar. Então, a webcam tem essas vantagens, e essa até é melhor que a câmera que eu tinha, porque essa aqui grava em Full HD. HD, a câmera que eu tinha, é, grava em HD. Então, essa aqui foi o HD, tem uma qualidade melhor. E, o legal dela, que mesmo em baixo iluminação, você consegue ver os detalhes, ela grava legal. Isso é uma, são, é uma configuração dela. Então, termina aqui, a videoaula. No comecinho, eu mostrei como que instala, né. E, conectou, funcionou, beleza. É, você pode até olhar aqui, ó, o menu iniciar, é, procura driver, drives adicionais. É, você pode até dar uma olhada, só para conferir mesmo. É, ele vai pesquisar aqui pelos drives, vai ter, da placa de vídeo, a placa NVIDIA, vai ter um firmware do processador, instalado aqui, ó, tá vendo. Então, ele não reconheceu que não dá, ah, Logitech, você tem que instalar isso, tem que ativar isso, tem que fazer alguma gambiarra, algum comando. Não, funcionou, beleza. É, a gente recomenda ela pela qualidade. Existem outros modelos que podem ser testados também. Mas, não me cuidar com os modelos que são muito baratos e prometem gravar em Full HD, beleza. Para complementar o vídeo, é, a Logitech tem um software da, da Webcam que se permite fazer várias configurações. Dentro da comunidade, existe também vários programas que você pode fazer várias coisas. E, eu mostrei lá, o OBS, tem esse daqui, tem outros que você pode instalar. É, a gente ainda não fez todos os testes, assim, ah, funciona no Sky, funciona no... Ele, a Webcam funcionou, se funcionou no sistema, então, tem tudo para funcionar em outros aplicativos. É, mas a gente pode testar aí, escrever um artigo lá na comunidade, ah, a gente testou no Skype, tem gente que usa no Facebook, a Webcam. Mas, o objetivo aqui do projeto, né, nem para esse foco, é realmente para gravar. Gravar em qualidade melhor, é, para colocar ali no cantinho, na videoaula, é, mostrar a imagem do professor falando, explicando. Então, esse é o objetivo e já o conector funcionou. Então, mas eu apresento esses detalhes que existem, é, do programa, o software, ah, quero usar o software da Logitech Oficial, que permite você registrar várias coisas na Webcam. É, ele, é só nativo para o Windows. Tem os drivers lá, e aqui no Linux, ele tem um driver que reconheceu que é automático, e tá funcionando, beleza. A gente já está utilizando. E aí E aí E aí Obrigado.